Olá meus amigos, um grande abraço a todos. O Lish Toys L6082 All-in-One é um mini drone bem divertido que tem até três opções diferentes de voo. Você vai curtir bastante esse brinquedo aqui. Se liga na coluna que hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês. Salve, salve. Muito obrigado pra você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Drone. Você que gosta de drone, você que curte aeromodelismo, você que gosta aqui do nosso canal. Seja muito bem-vindo pra você também que está chegando agora. Aproveita, se inscreva aqui agora na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês. Moçada, é o seguinte. No vídeo de hoje nós estamos trazendo aqui esse mini drone bem bacaninha que eu vi lá no site. e pedi pra poder mostrar aqui pra vocês, que está trazendo pra vocês aqui. Que é o L6082 da Lish Toys. Ele é uma da categoria pessoal de mini drone, né? O mini drone, como a gente está vendo aqui. Que você tem até três modos diferentes de voo. Você pode voar ele como um mini drone, você pode voar ele como uma asa. E você também pode voar ele como, vamos dizer assim, um overcraft, tá? Overcraft terrestre, digamos assim, tá certo? E é uma opção bem legal pra você que está procurando aí um brinquedinho novo, pra você que quer dar de presente pra alguém. Porque ele é bem baratinho pessoal, bem baratinho de verdade, tá? O link desse produto está aqui na descrição, aqui embaixo. E quem mandou esse produto aqui foi a Banggood, a nossa parceira aqui do canal. Muito obrigado, pessoal da Banggood. E mais uma vez, eu lembro vocês que está aqui embaixo na descrição. Tempo pra entrega, pra envio lá do drone demorou, e é chegada até aqui. Demorou aproximadamente aí 30 dias, desde o dia que eu fiz a solicitação, tá certo? E olha, veio nessa caixa aqui bem legalzinha, beleza moçada? Olha só, e como eu falei pra vocês, ele tem três opções de voo, né? O modo de voo, né? O modo de voo terrestre, que seria uma espécie de overcraft. Essa asa aqui, esse formato de asa. E também, no formato mini drone mesmo, que a gente tanto gosta, né? Ou pra quando você tá começando, a gente é bem interessante. É bem legal você ter um mini drone assim, que ele é... Além de ser levinho, né? Oferece menos risco, é mais fácil de voar. E também conta aqui com essa carenagem aqui, esse duct. Pra proteger aí as hélice. Então, de repente você, por acaso, bater aí num... Num pet, né? Num bichinho de estimação. Uma criança, então ele é bem protegido, é bem seguro. Pra você brincar dentro de casa. Tá certo? Vamos abrir aqui o... Aqui o nossa caixa. Ó, eu já... Claro, pessoal, que eu já abri. Claro que eu já voei aqui um pouquinho pra poder conhecer o produto. Mas ele vem basicamente assim, tá? Obviamente que a bateria vem lá dentro. Mas eu já vou falar aqui da bateria. A bateria dele é uma bateria de 3.7 volts. Ou seja, de 1S. De 300 mAh, tá? Vem um carregador também tradicional, USB. Beleza? Esse carregador aqui, pessoal... Ou melhor, com essa bateria aqui, você tem um tempo de voo aproximadamente de 5 minutos. Que é o... Vamos dizer assim, o padrão de voo pra esse mini drone. No formato Overcraft, o tempo de uso permanece o mesmo, tá? Aproximadamente 5 minutos foi o que eu consegui fazer aqui, tá certo? A gente tira aqui, ó... Deixa eu tirar esse blister. Aí tem aqui, ó... Vamos começar aqui mostrando aqui o mini drone em si. Esse aqui é o Air Genius, tá? Ele é bem levinho, pessoal. E bem interessante, por quê? Porque ele tem um dispositivo aqui, ó... Ele é um drone do mesmo tamanho, por exemplo, do E-Teen E-010, né? Bem padrão pra esse tipo de brinquedo aqui. E é o seguinte, pessoal. Aqui embaixo, vocês estão vendo que ele tá aqui na posição de drone, não é? Tá vendo, ó... Tradicional, normal, tá? Aqui embaixo é o local da bateria. E aqui, esse aqui é o conector. E aqui, ó... Se você puxar um pouquinho aqui pra trás, ó... Tá vendo, ó... Ele tem uma espécie de uma travinha. Você puxa pra trás aqui, ó... E aí você consegue fazer com que ele dobre aqui a posição dos motores. Pra você poder usar tanto na opção asa, né? Air Wing. Quanto também no modo de voo... Ou melhor, no modo de Overcraft, tá? Eu já vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona, tá? Esse aqui é o Overcraft. Ele é bem levinho. Tá? É um material... Um plástico bem... Bem levinho também. Vem aqui umas espéries partes. Então são... Hélice sobressalente e uma chave Philips. Vem aqui umas... Ah... Aqui uns... Uns sticks, né? Uns... Ah... Uns adesivos pra você colar aqui na sua asa ou no seu Overcraft. Vem duas asinhas, tá? Essas asinhas aqui, ela tem... Eu não sei o nome correto utilizado... Por aquelas... Sabe aquelas bandejas de supermercado que a gente compra na carne? É o mesmo material, tá, pessoal? Então vem duas... Aí vem aqui... Ganhou esse reforço aqui, estruturalzinho aqui. E ao redor aqui dos... Dessa... Dessa furação aqui pra colocar... Encaixar o drone, tá? Ah... O controle remoto... Tá certo? Esse controle remoto aqui... Ele não é infravermelho. Ele é um controle remoto... Ah... De... De... De rádio mesmo, né? 2.4 GHz, que é o que a gente usa... Inclusive em controle remoto grandes, tá certo? O que é legal porque... É... Eu quando eu vi esse desenho aqui, eu falei... Caramba, então ele é de infravermelho. Infravermelho... Seria mais ou menos parecido com o de controle remoto de televisão. É ruim porque se você quiser voar, por exemplo, num ambiente... Muito claro, por exemplo... É... No sol, por exemplo... Ele não funciona... Certo? Mas... Nesse caso aqui, pessoal... Não... Ele é um transmissor mesmo... Ou seja, ele tem um rádio... Ah... Ele tem um transmissor de rádio... Que permite aí a comunicação... Você pode voar com o seu mini drone... Inclusive na... 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 Aí fora, né? Na rua, etc... Tá certo? Eu falei dentro de casa... Na abertura do... Do... Aqui do... Do review... Mas você pode voar com ele fora de casa também... Tá claro... Não com muito vento... Tá bom, pessoal? Ele... Ele é um mini drone... Você tem que respeitar o tamanho dele em relação ao vento... Eu pedi a versão com duas baterias... Se não me falha a memória... Tem a versão até com três baterias... Eu pedi com duas baterias... Essa bateria não foi usada... Só usei aquela... E aqui o... Aqui o manual do... 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 C182, né? É Genius... Tá certo? Ele mostra como você coloca ele aqui... Né? A... A posição das baterias... Ele vem em... Mandarim... Ou... Em chinês... E... Em inglês também... Bem fácil de usar... De ler o manual... Tem bastante imagens aqui... Mas é claro que aqui na coluna... A gente vai mostrar pra vocês... Como vocês fazem pra fazer o... A conversão dos modos de voo do seu minidrone Certo? Vamos então mostrar os formatos de voo As opções de voo que você pode fazer Voo ou uso do seu minidrone A primeira é de minidrone tradicional, normal Como qualquer outro A segunda versão Para poder você usar No modo overcraft Você pode Você vai puxar Essa travinha aqui Como eu mostrei agora há pouco Vai defletir Os motores do seu minidrone E aí é bem fácil, é só você encaixar Tem essa entrada aqui E esse pod Onde você vai conectar O dut, os dutos Aqui do seu Droninho Basta então você colocar ele aqui Dá uma leve pressionadinha Você vai ouvir um clack Tá vendo? Encaixou Encaixou aqui também E aí você coloca ele Um pouquinho aqui dentro Para poder encaixar também A parte de trás aqui Tá vendo? Ele está encaixadinho aqui Certo? Logicamente aqui tem o espaço Da bateria Para você colocar a bateria Eu não vou colocar Porque eu vou primeiro mostrar Como montar E depois eu mostro aqui Na gigantesca sala aqui Para poder mostrar para vocês Como é que voou com o seu minidrone Tá certo? E aí ele fica assim E como é que ele funciona? Conforme você vai dando potência Ele é todo fechadinho aqui Na parte inferior Aqui Ele é todo fechado Então o que acontece Quando você dá um motor Dá potência nele O ar vai Ele vai jogar ar Para dentro aqui do Overcraft E vai criar uma espécie De um colchão de ar E aí ele vai começar A ficar bem leve Vai ficar meio que Digamos assim Flutuando Nesse colchão de ar E aí Com esses motores aqui Traseiros aqui É que vai dar direção Para o seu minidrone Tem um comando Aqui no rádio controle Que daqui a pouquinho Eu mostro para vocês o rádio Que permite você fazer Essa Fazer com que ele Trabalhe melhor Que ele consiga Ter o direcionamento Necessário Para a operação Desse droninho aqui Tá certo? Então é bem simples O funcionamento dele Através de um Joga ar aqui E cria esse colchão de ar Tá bom? Na versão Overcraft Tá bom? Certo Vou mostrar agora então A versão que é Airing Na versão asa Você tem que Fazer o seguinte Primeiro Você Se tiver na posição Aqui de 90 graus É interessante Que você desloque Ele um pouquinho Aqui Abrindo Clicando aqui Aqui na travinha Porque ela Ela tem várias posições Entendeu? Ela não é assim Toda para baixo E toda para cima Os tilt aqui do motor Ela tem uma posição Intermediária E aí ele fica Travado nessa posição Intermediária Tá certo? Então está aqui Travadinho Nesse caso aqui Vocês estão vendo Que tem aqui Tem aqui Esse dente Esse dentinho Aqui Tá vendo? Tem esse dentinho Aqui E é esse dentinho Que você vai Colocar Você vai Por aqui na frente Do seu mini drone Basta você Basta você Puro e simplesmente Colocar aqui Os dutos Do motor Da mesma maneira Da mesma hora Que você estiver Colocando Encaixando Esse dentinho Aqui Nessa parte De dentro Desse furo Que tem Na asinha Beleza? A asa é assim Tá certo? Com o inguete Voltado para cima E aí você Simplesmente Vai colocar Ele assim Deixa eu ver Se eu consigo Fazendo através Olhando pela câmera Tá vendo? Você vai Colocar ele aqui Nesse espaço E aí você vai Cuidadosamente Você vai Encaixando ele aqui Vocês perceberam Que ele está Sem a bateria Porque depois Você pode Colocar a bateria Depois De montado Tá certo? Aqui Tá vendo? Ele está encaixado Aqui Encaixou aqui Encaixou aqui Também Agora eu vou Encaixar aqui Os motores Para ficar Bem certinho Aqui Tá vendo Que tem Uma entradinha Aqui É essa Entradinha Que você vai Colocar aqui Nos motores Que vai dar Esse pequeno Clique Tá vendo? Olha lá É isso aqui Que você vai Ter que confirmar Que ele está Para baixo Aqui Ou seja Ficou encaixado O motor Para ele não Se soltar Durante o voo Tá certo? E ele fica Nesse aspecto Aqui Eu achei Mais fácil Colocar Primeiro Sem a bateria E depois Introduzir A bateria Aqui dentro Tá certo? Vou mostrar Para vocês Aí vocês Vão colocar A bateria Aqui Tá? Encaixadinho Aqui E aí É só Plugar A sua Bateria Aqui No seu Conector Certo? Aí conecta Aqui A bateria Desse lado Certinho Então Nesse caso Desse modo De voo Aqui Você tem Você tem Que colocar Os seus Dutos Os dutos Aqui Do seu drone Ele Nessa posição Aqui De mais ou menos 45 graus Tá certo? Não é de 90 graus E nem todo Para baixo Nem é de 90 graus E nem de 90 graus Para cima Ele tem que ter Nessa posição Aqui Certinho Então E é assim Que voa O seu Mini drone Tem aqui Uns leds Como vocês estão Vendo aqui Tem um ledzinho Aqui Muito bonitinho Bem legalzinho E nós vamos Fazer o seguinte Eu vou Infelizmente Aqui Onde eu estou É bem apertado Eu vou ver Se eu faço Um voo Ali fora Para mostrar Para vocês Como é que Fica o voo Do nosso Air Genius O L6082 Certo? Ah sim Mas antes Claro Tem que mostrar Aqui O controle remoto Pessoal É o seguinte Então Mais uma vez O controle remoto Bem simples Como a grande maioria De todos Os Os Mini drones Dessa classe Aqui Ele precisa De 4 pilhas Para poder Funcionar Pilhas AA Então Aqui É o Potência E all Aqui Para frente Para trás Esquerda e direita Você tem Aqui Umas Umas opções Aqui Que são Os modos De voo É o modo De asa O modo De overcraft Certo? Aqui O que é O modo Drone E esse Modozinho Aqui embaixo É a velocidade Você pode Deixar a velocidade Mais rápido Ou seja O drone Mais sensível Ou menos sensível Aqui em cima Deixa eu mostrar Aqui Aqui em cima Nós temos Dois botões Aqui Esse botão Aqui No modo Drone Ele faz Um flip Somente No modo Drone E também Somente No modo Drone Esse aqui Ativa a função Headless Mode Aquele que o drone Tenta voltar Para onde ele Decolou É claro Que esse drone Não tem GPS E ele vai Tentar voltar Nem sempre Ele consegue Beleza Esse botão Aqui Você liga E desliga As luzes Dele Somente A parte Inferior Como a gente Está vendo Esses botões Aqui É para você Dar um ajuste Fino Que é chamado De Trings Para dar um Ajuste fino Nas características De voo Do seu Mini Drone Botão De liga E desliga E só Isso Tá Bom Então moçada Eu vou mostrar Então para vocês Vou lá fora Então agora Para mostrar Ou então Aqui dentro Vou ver Onde é que eu faço Mostrar aqui Para vocês Rapidinho Como é que eu vou Aqui A característica De voo Do nosso Air Genius Tá bom E lembrando você Mais uma vez Que o link Desse mini drone Está aqui Na descrição Do vídeo Vale a pena Você checar Porque o valor É bem baixinho Olha que opção Legal para você Comprar Para você dar De presente De aniversário Presente para alguém Ou então Para você mesmo Bem legal Tá certo pessoal Então aqui na descrição Do vídeo Tem aqui o link Desse mini drone Tá ok Vamos lá ver Como é que ele voa Muito bem Então vamos voar Agora no modo Drone Tá Vamos fazer o teste Aqui no modo drone É um drone Normal como qualquer outro Tá Isso aqui Eu só vou mostrar Só um voozinho dele Basiquinho mesmo Vou pressionar aqui O modo drone E aí Conforme Lembrando que Quando você vai apertando Aqui tá Ele vai mudando Aqui as cores Para poder facilitar A identificação De qual modo Que ele está selecionado Então Vou deixar aqui O droninho Aqui E voar Como dronezinho Pessoal Ele voa muito legalzinho É bem estável Fácil de voar Tá É um drone Bem facinho Bem Previsível Para essa classe Claro né Ou seja Ele não tem altitude Hold Mas pelo menos Ele voa Bem legalzinho Tá Trazer ele para cá Virar a proa dele Trazer ele para cá Para mostrar Deixa eu dar um clip Uhul Um clip Um roll Pessoal Seguinte Eu ia fazer lá fora Mas está Já tem dois dias Que chove Não para de chover Então já vou fazer Hoje mesmo Só para mostrar mesmo Ele em voo Aqui para vocês Tá bom Desse dronezinho Aqui para ver As características De voo dele Ele voa em qualquer Lugazinho Mesmo que seja Bem apertado Igual aqui Porque Ele voa Vamos dizer assim Como um drone E como uma asa Tá certo Então Vai dar para a gente Mostrar aqui para vocês E depois Num outro dia Que tiver mais Não tiver chovendo Tanto aqui em São Paulo Eu mostro para vocês O voo dele Mais apurado Mais tempo E aí E aí E aí E aí aqui é o seguinte pessoal pra poder fazer curvas você tem que aplicar potência porque senão ele não faz curva você tem que aplicar potência pra poder criar um colchão de ar pra ele subir um pouquinho do solo sobe pouquíssimos milímetros e aí sim com os sticks dos comandos aqui pra frente e pros lados é que você consegue controlar ele ele não dá marcha ré claro, porque ele não gira ao contrário os motores, mas aí você vai aplicando um pouquinho de potência e aí você, eu tô fazendo bem devagarinho aqui, como meu espaço é muito pequenininho se eu aplicar muita potência aqui, ele desembesta aqui e vai muito longe tá aí você consegue fazer essas curvas aqui aplicando potência então você dá potência ou melhor, com stick então por exemplo deixa eu trazer ele mais pra cá e aí reduziu aqui o colchão de ar diminui a carga cessa e aí ele para no solo então vou fazer aqui uma curva por exemplo de 90 graus pra direita tá vendo? agora pra esquerda pra frente um pouquinho pra esquerda entendeu? muito fácil muito legal assim você pega a manha aqui rapidinho você pode aplicar um pouquinho só de potência aqui e controlando ele se você tiver um espaço bem grande diferentemente de mim aqui você consegue ir bem longe com ele deixa eu dar uma vou disparar agora aqui e ali agora eu vou ajeitar ele aqui agora eu vou bem bem rápido de novo opa olha lá é bem diferente isso aqui pessoal é um tipo de é uma experiência diferente essa daqui do hovercraft é bem legal achei interessante opa ooo vocês viram aí né moçada como é que é fácil de voar com o seu o seu mini drone aqui o Air Genius da Lish Toys né pessoal achei bem facinho bem legal tranquilo pra você é pra você por exemplo dar de presente uma opção bem bacana baratinha que vale muito a pena você poder se divertir pra você de repente você que quer você já voa outros drones maiores e tal e quer incentivar o seu filho sua filha o seu amigo com um brinquedo legal desse aqui então aproveita e aqui embaixo tem a descrição aqui na descrição tem o link aqui do nosso mini drone aproveita então eu te convido se inscreva aqui agora mesmo na coluna drone e também deixa o like pessoal ajuda o canal a crescer cada vez mais e mais pra gente trazer essas coisinhas bem bacanas e baratas beleza curte drones gosta do assunto então se inscreva agora na coluna drone toda semana tem vídeo novo pra você a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí